Oi! Olha com quem que eu tô aqui! Essa princesa! Porque toda loira tem seu amor. Como que é a música mesmo? Nananana, toda loira tem seu amor. É isso aí. Acho que a galera vai saber qual que é. Finalmente encontrei a Rafa aqui em São Paulo. Deu certo. A gente foi tomar um café da manhã juntas hoje. Delicinha, fit, porque nós somos fit. Exatamente. Assim, se fosse eu ia convidar ela pra ir pra um casa de chá com brigadeiro no café da manhã. Ela fez o quê? Ela fez a gentileza de me chamar pra comer um pão de queijo integral, não é mesmo? Um pão de queijo integral, né, Tatá? Tipo, Tatá. E, gente, deu certo de a gente gravar. Eu falei, Rafa, por favor, grava pro meu canal. Porque tem uma tag muito legal chamada Analisando Looks Antigos. E aí ela topou. Ela ficou com medo. Eu não sei pra que que eu tô... Mas estamos aqui, né? Até porque, gente, coisa importante que quase ninguém sabe. A Vi foi presente dos meus looks antigos. Que a gente se conhece, ó... Há muito tempo. Esse vídeo vai servir perfeitamente pra vocês analisarem uma coisa chamada evolução. É. Evolução. E mais do que engraçado pra vocês verem nossos looks antigos, porque na época a gente bombava. Na época era legal, tá? E aí tava na moda. É, querida. Mas é pra vocês perceberem que a gente cresce, a gente corre atrás. Exatamente. Basta sonhar. Exatamente. Que fofa. Ah, e do mesmo jeito que a gente evolui de uma maneira, a gente queria transmitir essa mensagem de que nós não somos intocáveis. Rafa Kalimann é real, entendeu, bebezinha? Ela deu uma evoluída, assim. E daqui a um tempo ela vai olhar pras coisas de hoje, assim como eu olho pros meus looks de ontem, eu já falo assim, meu Deus do céu. Por que que eu usei essa jaqueta assim? Por que, senhor amado? Não, mas tá incrível, tá? Tá incrível. Hoje, né? Eu quero ver daqui 5, 6 anos. Mas é isso, a nossa cabeça muda o tempo inteiro. E a gente queria mostrar isso pra vocês, que a gente sabe que a gente olha pro nosso passado e diz, meu Deus do céu, eu quero apagar, mas faz parte. Não faz parte? Não somos seres humanos como vocês. Exatamente. Porque todo mundo, gente, fala sério, eu acho que todo mundo olha e fala, por que que eu saí na rua assim, eu não tinha um amigo pra avisar, não? Vamos para os looks antigos da Virrocha. Ei, vamos começar comigo? Eu achei, claro. Lá no Goiás, quem puxa a fila é a visita. Então tá bom. Vai ser um meu e um dela, beleza? Pode ser sim? Pode. Então vamos lá. O primeiro que tu quer mostrar aí. Vamos começar com uma selfie no espelho, onde se encontrava uma vaca na mão e uma onça no pé. Uma boa definição. Gente, que coisa tosca. Não, gente, só uma coisa muito importante, vocês precisam saber um fato importante sobre Virrocha. Eu preciso dizer que não é um empecilho pra vocês arrasarem nas fotos de vocês, porque ela já arrasava muito e ela andava com o iPhone 4 e ela arrasava muito. Os outros avis sempre foram surreais. Muito obrigada. Mas, gente, era aquele HDR, assim, muito doido. É verdade. Isso era uma loja de criança, Vi? Isso era um aeroporto, bebê. Eu estava indo para a minha primeira viagem internacional. Aí você foi na loja de criança e fez um selfie no Instagram. Mas, assim, que coisa tosca, gente. Porque aeroporto, pra mim, é assim, jogada, lixão, largada. Não importa se eu vai encontrar, assim, a pessoa mais famosa do mundo. Eu estou um lixo sempre. E vocês podem ter certeza que, mesmo assim, ela tiraria uma foto só. É, não. Mesmo desse jeito. Bons tempos em que eu viajava muito, porque agora eu estou viajando tão pouco. É isso, né? A gente evoluiu. Vocês estão vendo. O meu aerolook não evoluiu, bebê. É a mesma coisa, amorzinho. É a mesma coisa. É o mesmo sapatinho de ouro, sem bolsinho de vaca. Isso, isso. Eu não estou nem aí. Vamos para um de Rafa Kalimann, porque eu quero o quê? No Google, né, amor? Não joga não, tá? Não joga o nome dela assim no Google, não, nem o meu, tá bom? Vamos fazer esse exercício. Não joga. Vou pegar primeiro um look, look mesmo, tá? Aqui, olha, eu acompanho a Rafa desde sempre. Eu tenho aqui um arsenal. Jesus amado. Vamos para esse que tem uma boa gladiadora, né, amor? Tipo assim, uma gladiadora daquelas que chega e fala, tá indo assim. Gladiadora era pra guerra? Era pra gladiar, né? O que que tá filmando na cara dos... A cara dos dois passados de vergonha. Os dois pôs a mão na cara e olhou pra trás, tipo, meu Deus. Pula essa parte que a gente não sabe pra que que era. O Vitor não vai colocar essa parte. Eu sei que era na época do Colosseu. Colosseu? Coliseu. Coliseu. Voltemos para o look. Era o quê? Uma estampinha, né? Ô, o vestido tá bonito, amor. Eu sempre gostei de chamar a atenção, entendeu? Sim. Então, eu tinha que pôr pelo menos uma gladiadora. Gente, essa pessoa aqui, ela não passa nem com a boca. Ela não vai passar despercebido, jamais. Só que ela fazia o quê? Para arrasar, não é mesmo? Então, gladiadora básica, bebê. Eu amava essa gladiadora, gente. Era, tipo, tudo pra mim essa gladiadora. E, gente, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Porque eu amava gladiadora também. E se voltar, a gente vai usar do mesmo jeito. Vai usar. Vai usar e vou usar essa aqui ainda. Exatamente. Eu também. Eu era confortável. Mas, assim, não está horrível. Mas não tá bonito. Não, tá, tipo, o vestido é bonito. Vai. Não é feio. Não, o vestido salvo. Só o cinto que eu não gosto. Eu também não. Ai, amiga, é isso. Ai, não, pra mais andar, então. É olhar pra trás e ver o... Ai, esse aí é lindo, né? Ah, é. Eu gosto desse, Vi. Não, sério. Não, não diz isso. Não, Vi. Sério. Hoje tá melhor. Estampa de fruta. Olha, mas já era a tendência, ó. Listrado com estampa em cima. Não, e era a tendência... Voltou à moda. Era a tendência do... Não, mulher, muito feio. Mas tá usando listrado, assim, preto e branco, com umas flores, umas frutas em cima. Pior que tá. Mas não é caju. Não é caju. Era uma estampa de caju, amor. A pose já era de blog. É, já era bem blogueirinha, bebezinha. Já era bem blogueirinha. Cabelo bem diferente. A gladiadora era emprestada, inclusive, tá bom? Mentira. Só queria dizer isso, que não era minha, não. Devolvi depois. Devolvi. Era de uma amiga que tava comigo no dia e ela tinha as melhores andais. Ah, eu gostei dessa, vai. Vocês gostaram? Eu gostei dessa foto. Ai, não. Acho que não. Eu gosto. Vamos pular o meu. Vamos pular a Rafa, que são looks legais. Mas eu vou mostrar isso aqui, que eu acho que é... Que é pra gente começar assim, ó. Entendeu? Que é o quê? Uma cropped. Sabe vergonha alheia? Eu tô de mim mesma. Vergonha alheia de mim mesma. Alheia de mim mesma. E a gente passa por isso. E aata, sabe que dia que foi isso aí? O dia que eu achei nosso apartamento, que eu e meu marido moramos hoje. Então foi dia 12 de outubro. Foi 2015. 15. Então faz tempo, tá, gente? Eu não uso assim mais. Não usa mais, não usaria hoje. Até porque eu não tenho mais nossa barriga hoje. Tem sim, menina. Deixa disso. Não usaria mais. Você usaria alguma coisa dessa hoje? Não. Eu não usaria... Olha a choker. Olha o óculos. Olha o acúmulo de informação. Tava sobrando informação aqui. Tava faltando informações aqui, né? É. O short curto. Poderia equilibrar um pouco mais. Mas assim, o colete é bonito, vai. Não. Não gosta. Não. Vou pular. Ela acha que não tem salvação. Não, esse look não tem, não. Não tem. Vamos pro próximo. Vi, quanto tempo tem essa foto? Nossa, uns 3 anos. Pra vocês verem que... Eu não estou mentindo que a Vitória já arrasava nas fotos, nos cliques e nos filtros, gente, pelo amor de Deus. Essa foto tá super atual. Ela é atual. É o que me dói. Ela é atual. Ela é muito ruim. Como assim que te dói, Vitória? Esse look tá muito feio, gente. Não, não achei, não. Tá parecendo... Tá parecendo... Não sei se é um... Macaquinho. Macaquinho. Não era. Era a camisa. Mas parece. Tá legal. Eu gosto. Eu acho que assim... Tá super cool. Não me valorizou, entendeu? Eu tô meio balofuda, assim, na aqui, ó. Entendeu? Não valorizou o meu corpo. Não valorizou mesmo. Entendeu? Me deixou sem formas. Não tá, não. Vocês veem como ela já tinha um feeling pro negócio. Vamos pra um outro, meu. Olha essa coletânea de look feio. Olha esse aqui, bebezinho. Não, bebê. Esse aqui, Vitória do céu. Não, mulher. Esse aqui foi fei, mano. Fei, que dói. Esse tava mesmo. Esse eu assumo. Nossa senhora. Esse aqui eu não gosto, não. O que que é esse lá, assim, na cabeça, Vitória? Só Deus sabe. E eu tava com o Vitor, ele nem pra me avisar. Ô, Vitor. E o esculturno? Diz que eu tava procurando uma bota da Timberland. A coisa mais incrível do mundo. Aí eu achei isso por 10 dólares. Achando que era a mesma coisa. Isso aqui é um tecido? Era uma faixa. Era um tecido. E olha isso. Eu gravei um vídeo pro meu canal com esses looks todos. Reunião de looks que eu usei em Nova York. Ou seja, pra terminar de completar... Meu Deus do céu, Vitória Rocha. Não, pera. Pera que a gente acabou de achar o look... Eu achava que eu estava fashionista, amor. O look desse vídeo. O look desse vídeo. Mix de estampa, querida. Mix de estampa. O que? Muito ruim, por sinal. Pelo amor de Deus. Mix mesmo, porque o óculos tá da mesma estampa do short. E a blusinha listrada. A blusinha eu acho que eu gosto. Eu acho que eu usaria hoje ainda. A blusinha, né? É. Mas eu não gosto de colete com blusa com manga. A gente podia ter eliminado esses coletes da nossa vida, né? Poderia. Programei todos esses looks, tá? Eu só queria te dizer isso. Eu saí com todos montados. Ou seja, imagine se eu não tivesse programado. A porquêira que ia sair. Mas tudo bem. Eu tava com 3 quilos a mais. Aqui eu gosto. Aqui eu gosto. Aqui eu gosto. Tá. Agora esses dois... Mas esses dois morreu. Acabou com minha raça. Agora vamos para esse aqui. Que esse é muito polêmico. A gente foi muito polêmica. Você não gosta? Deixa eu explicar. Não é que eu não gosto. É assim. Eu acho que a gente tem que se permitir a usar mesmo. Tem que ter a nossa própria personalidade. Tipo, eu quis usar ele no dia. Não usaria novamente. Mas eu quis. Lacrei. Arrasou, abalou. Deu muito o que falar. Sim. E eu acho que é até positivo essa repercussão. Sim. Nesse sentido. Para as pessoas entenderem. Tipo, você quer usar, usa, sabe? Mas não. Eu não usaria de novo. Apesar de ser super atual essa foto. Acho que tem um ano só. Mas eu não usaria de novo. Mas valeu a intenção. Sim. Mas eu acho muito bonito. Assim, eu não acho que condiz com... Eu olhando para ti, eu digo assim. Então. O lance é esse. Eu acho que não combina comigo. Entendi. Mas é bonito. E eu não sei o nome desse negócio. Tu sabe? Não. Você sabe aí. Alguém sabe? Comenta aqui. Eu vou para outro teu, tá? Tu empurrou logo tudo aí para o povo. Sem dó nem piedade. Então vamos aqui para um teu. Eu gosto desse de bolinha. Gente, muita gente gosta desse vestido. Eu não. Vou mentir. Ele ficou preso no meu guarda-roupa, tipo, uns 5 meses. E eu olhava para ele. Ele olhava para mim. Eu falava. Será que eu gosto de você? Entendi. Mas eu coloquei. Deve uma repercussão até positiva. Não foi tão negativa assim. Mas eu não usarei de novo, não. Entendi. Eu não gosto do laço só. Eu não gosto da manga, eu acho. Eu acho que foi tudo muito assim, sabe? O manga bombo era vestido capa. Eu lembro. Vestido capa. Tá louco o bombô blazer capa vestido capa. Se quiserem como a moda, a moda vai oscilando. Vou dar um exemplo aqui. O que a gente está usando, as nossas mães usaram. Olha isso aqui. Põe a foto do nosso look aí na tela. Daqui um tempo eu vou olhar para isso aqui, eu vou ter um ódio. Por que a gente usava esse infância? É. Essa calça capa. Nossa. Essas jaquetas enormes, bombers, enfim. Mas a nossa mãe usou. Então a moda ela oscila muito, né? Eu acho que o lance é isso. Por isso que a gente está falando. Eu não usaria. Mas talvez você usaria aquele short de onça de novo. Exatamente. Assim, eu espero que eu aprenda com os erros. Não é mesmo? E se eu use o melhor, né? Mas é isso aí que tu está falando. Por exemplo, os hot pants que a gente vê e tipo, meu Deus, eu amo. Nossas mães usaram, bebezinha. A ombreira, que está super em alta. A ombreira, exatamente. Nossas mães usaram. Enfim, as calças, né? Tanto que hoje, se você vai comprar calça mais antiga, elas são mais caras do que calças de hoje. Porque aquela modelagem, ela é aquela modelagem. Você vai na Leves e a calça chama vintage, né? Mas eu não usaria de novo, não. Então tá bom. Não, 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 não. Esse próximo, pelo amor de Deus. Ah, não, Vitória. Faz comigo não, Pia. Vamos pular. Vamos pro próximo. Não, não. A gente está lá pulando. Eu não acho a pior coisa o look, certo? Mas eu usaria ele na praia. E eu usei em Londres. E estava frio. E só me responde uma coisa. Por quê? Sei também não, mulher. Eu acho que eu gostei dele e resolvi colocar. Mas assim, foi um erroíssimo meu. A mesma coisa de você. Quero aprender com os meus erros. É, amiga. Porque eu gosto dele também. Eu usaria ele hoje. Eu usaria uma calça super bacana. Ela bem planta curva, bem legal. A estampa é legal. É assim, pra um tom escuro. Mas eu usaria ele no lugar certo. Sim. Num beach park, um rio, sei lá. Acabou, né, querida? Tá bom, né? Eu queria falar só uma coisinha. Sobre essa camaleoa. Essa pessoa que um dia... O marido dela, eu acho que ele fica perturbado. Do juízo. Que é melhor. Ele casa com uma loira, com a morena, com a médica. Que é a boqueta casa com um buiva. Só que é a mesma. A essência é a mesma. E aí, o que que tu pensa sobre essa mudança? Ou sobre as tuas antigas mudanças? Vi, eu acho que o lance é... É igual a gente tá vendo aqui. É poder se olhar e se encontrar. Sim. Ter personalidade. Gente. E falar, eu quero usar, eu vou usar. Eu quero usar. Eu acho que a gente tá entrando numa fase da nossa geração. Que a importância do que a sociedade tá ditando, da moda, que tava muito presente pra nós. Era tipo, todo mundo tem que usar desse jeito. Temos que sair assim. O nosso padrão de beleza é esse. Ele veio, assim, sofrendo uma alteração. Uma revolução muito grande. Que os padrões não precisam ser os mesmos. Que a gente pode ser quem a gente quer ser. Que a gente pode ousar quando a gente quiser ousar. Então, eu penso muito assim. Eu mudei que sirva de lição. Pra que a sociedade me aceitasse, de certa maneira. Não que não me aceitem. Mas que fosse essa coisa de tipo, ah, eu quero ser assim porque todas são. E voltei porque essa que sou eu. Entendi. É olhar pra mim mesma, olhar no espelho e falar, não, espera. Vamos ser a Rafa. Independente da opinião alheia, independente do que as pessoas vão dizer. Então, eu acabei voltando. Eu passei por umas transformações. Foi muito importante pra mim, porque eu reconheci isso. Talvez se eu não tivesse deixado de ser loirona do cabelão. Eu não daria o valor que eu dou hoje. Sim, entendi. De ser loira do cabelão. Cara, isso reflete muito. Tá refletindo muito de dentro pra fora. Essa coisa que a gente fala, entendeu? De você olhar pra dentro e você dizer, não, espera. Essa sou eu. Todo mundo pode querer que eu seja isso, isso, isso. Mas eu quero ser assim. Então, eu pelo menos olho pra ti hoje. Eu vi e acompanhei todas essas mudanças. Essa fase. Cada fase que tu passou, eu te acompanho. De verdade, tu sabe. E aí, eu olhei e falava, lindo, incrível. Só que quando tu voltou a ser loira, eu falei, meu Deus do céu. Agora é a Rafa. Essa é a Rafa. E você sabe que eu tô passando por uma fase? Olha como isso é importante. Eu colocava um look, às vezes super legal. Achava muito bonito e sentia isso que as pessoas sentam. Então, a gente reflete. Sim. A gente é um espelho. Eu sentia isso comigo mesmo. Então, eu colocava o look e eu não acreditava em mim mesma naquilo ali. Eu gostava, achava bonito. Porque eu achava que aquilo tava dentro dos parâmetros. Hoje, eu posso colocar uma camisetinha, um shortinho. Que eu tô me sentindo muito bem, sabe? Porque é a Rafa. Porque eu sou assim, me aceitem assim, né? Não é uma imposição. Não. Mas essa coisa é a verdade mesmo. De você ser transparente, não só com as pessoas, mas com você. Porque é o principal. Sim, com certeza. Você não consegue passar pras pessoas aquilo que você não é. Com certeza. E isso é uma dica muito valiosa pras redes sociais. Com certeza. Eu sou muito fã da Vi. Ela sabe disso. Que eu acompanho muito. Tipo, eu vejo tudo. Adoro feed. Adoro tudo. Você até falou no stories um pouco sobre isso. De ter sua própria personalidade. Independente do que esperam que você... Apesar de eu, por exemplo, esperar que você possa ser exatamente o que você posta. E você ainda superar minhas expectativas. Não esperam. Não tipo assim, ah, eu não vou ser assim porque querem que eu seja assim. Eu vou ser o que eu sou. Sim. Porque senão eu não vou ter amor com aquilo que eu tô fazendo. Eu não vou conseguir fazer um trabalho legal. E eu acho que o sucesso vem daí. As pessoas procuram muito sucesso hoje. Não falam em números, nem em valores. Eu falo em sucesso de superação. Sim. De superar seus próprios limites. Também o reconhecimento também, né? De como as pessoas olham pra gente e veem pessoas verdadeiras e reais. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar mesmo na internet. É essa a verdade que a gente tem que impor. De que nós somos pessoas reais. De que nós passamos por problemas, como todo mundo passa. Que a gente tá vulnerável a isso mesmo. E não esconder. Que é uma coisa que eu tava até comentando. Eu escondo muito quem eu sou de mim mesma. Eu fico me camuflando. E tipo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que às vezes não tá. E é normal. É normal. É normal. E assim como é em aspecto com marido, com casa, com tudo, com mudança. Eu mudei agora de Fortaleza pra São Paulo. É também com a nossa beleza. Então, o que a gente queria transmitir pra vocês. Era encorajar mesmo a vocês serem quem vocês são. O mundo vai querer te moldar e te colocar dentro de uma caixinha. E você tem que ser assim, assado. Pra você conquistar isso, pra você conquistar aquilo. Só que se você for abrir mão de quem você é. Então descarta essa possibilidade. É porque é uma máscara que ninguém consegue carregar por muito tempo. Não é sustentável, né? Eu lanço pro meu cabelo. Eu tava carregando uma máscara que eu gostava. Não falando que eu tava usando uma coisa que eu não gostava. Eu gostava. Eu achava muito legal. Mas era uma máscara. Não era rápida e eu não conseguia sustentar ela. E era temporário. Era temporário. Tanto que foi temporário. Foi. E agora, ela está aqui de volta. É loiríssima. Maravilhosa. Ela faz o que? Ela chega, né? Eu tô onde? Eu tô aqui. Porque a pessoa brilha. Ela respondece no negócio. Eu tava fotografando com ela. Eu falei, Eusébio, dá um desfoquezinho assim nela. Tô brincando. Eu falei assim, não. Mas, tipo, como que eu fico, né? Porque a gente tem que crescer na foto, bebê. De Deus. A mulher é rara. Eu mandei mensagem agora pro Rodolfo contando que... Pro meu marido contando que eu tava gravando com a Vi. Eu falei, Bem, acho que eu vou ficar uns dias aqui com ela. Pra pegar umas dicas. Ô, mulher, fica na minha casa. Não fica no hotel, não. Fica na minha casa. Você não me convida. Mas que convidada. Vocês dois, viu? Podem ficar lá com a gente, por favor. Ai, eu amei. Eu amei. Muito obrigada. Finalmente a gente conseguiu gravar. Agora eu quero você no meu. Tá. Vocês, na verdade, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Gente, segue a Rafa lá nas redes sociais. Ela é maravilhosa. Mas não é só isso aqui. Isso aqui já seria. O suficiente seria. Mas o coração dela, gente. Vocês estão entendendo. Maravilhosa. Segue também lá o projeto. Fala aí do teu projeto pra galera seguir. Eu sou embaixadora de uma ONG chamada Missão África. E a gente faz ações na África há quatro anos já. Eu, né? A ONG já tá mais um tempinho. E quem quiser acompanhar tá no meu Instagram e tá no Instagram. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Vocês seguem, contribuam, façam parte disso também. E muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigada. Um beijo. Gente, deem like, tá? Isso. Se inscreve aqui no canal da Vi. Exatamente. Comentem. Se inscreve lá no canal dela. Assiste os vídeos dela. E até a próxima. Beijo. Tchau. O show linda, meu Deus. Tchau.